O anjinho mandou e agora é o nosso chá, revelação A mamãe tá achando que vai ser menino O papai tá achando que vai ser menina Mas já é amado e vai trazer alegria Então, quem será que vem aí? Menino ou menina, quem será? Estamos ansiosos pra saber Henrique ou Laura, o que vai dar? Os vovós tão esperando, as vovós vão te mimar Tem titias e titios pra brincar Você é nossa joia rara Deus mandou um presente aqui Henrique, vem aí Quem será que vem aí? Menino ou menina, quem será? Estamos ansiosos pra saber Henrique ou Laura, o que vai dar? Os vovós tão esperando, as vovós vão te mimar Tem titias e titios pra brincar